Olá a vocês que assistem ao meu canal, sejam bem-vindos ao canal César de Oliveira com mais um vídeo aí pra vocês, mais uma dica hoje sobre essa geladeira continental vamos descobrir qual o defeito dela, o que que está ocasionando esse barulho que até ontem era uma geladeira e hoje está parecendo um helicóptero o ventilador está fazendo barulho quando estivesse pegando alguma coisa então a gente vai descobrir isso agora, essa geladeira da continental e vamos pro vídeo se inscreve no canal aí pra não perder o próximo vídeo, deixa um gostei no vídeo aí pra ajudar o canal e vamos para a dica né, vamos abrir ela aqui ó vou mostrar aqui dentro, veja que o barulho aumentou a gente vai desmontar o fundo dela lá agora aqui ó a gente vai desmontar aqui, tem parafuso aqui e aqui pra ver porque que está ocasionando esse problema eu vou soltar os parafusos ali e a gente já vai ver o que está acontecendo a gente pega uma fatinha fininha aqui ó soltar o lugar dos parafusos, que tem parafuso e aqui ó, acessando uma fatinha fina, ela já tem um lado e solta a gente vai descobrir o que que está ocasionando esse barulho pra ver que está aparecendo um copo, eu vou desligar ela um pouquinho quer dizer, vou deixar assim pra gente ver aqui a gente vem com a chave filhos, ó espero que não esteja na frente soltar aqui soltar o outro aqui ó três parafusos já soltou já soltou já soltou vou tirar aqui tirar aqui e descobrir o que que está ocasionando esse perfeito, né pode acontecer com várias geladeiras, não só dessa marca, né ela estava normal algum problema no ventilador, né vamos puxar ela aqui pra gente ver o que está acontecendo vamos tirar essa tampinha aqui e ver se facilita vamos chegar lá pra ver o que está acontecendo aqui dentro vamos mais próximo aqui vamos ver se eu jogo uma luz lá dentro pra ver o que está acontecendo aqui dentro temos que soltar aqui também, ó pra gente ver o que está acontecendo aqui aqui a outra tampa, ó tudo isso é a parte de frente levantar com cuidado aqui levantar com cuidado aqui parafuso aqui e aqui deixa eu ver onde tem mais eu acho que aqui é só esses vamos ver o que está ocasionando vou soltar aqui, ó rapidinho já soltou essa geladeira da continental, tá FFCE 400% modelo dela vamos ver o que está ocasionando aqui tenta levantar aqui o os opos então, gente, o barulho já diminuiu estão vendo que está fazendo barulho ainda o correto é você deixar ela descongelar totalmente para depois você mexer, né e levantar só que eu já tinha deixado ela descongelando muito tempo desde ontem à noite então eu liguei ela agora para a gente ver mas ainda está ocasionando barulho mas eu mexendo aqui já saiu um pouco então a gente vai tirar esse isopor você deixa descongelar para o gelo não grudar no isopor tenta levantar com muito cuidado isso aqui, ó levanta ele o isopor para não quebrar para não danificar aqui nós já temos acesso à geladeira por dentro aqui nós temos a parte que gela vamos ver o que está ocasionando que o barulho é lá naquela ventoinha aqui, ó nessa ventoinha vamos ver ó vou chegar com o celular bem próximo para a gente ver o barulho na verdade está vindo desse gelo aqui, ó ó ó está acumulando gelo aqui e está raspando eu vou ver o que está acumulando se é algum sensor algum problema eletrônico se a resistência não está acionando a resistência do de gelo porque ele está com esse defeito tá vendo aí, ó a ventoinha livre agora eu puxo aqui, ó ó levanto ele ó com cuidado para não danificar os canos vocês vejam que ele para ó parou o cano aqui, ó que vem aqui da ligação, ó afastei não tem barulho nenhum, ó então o defeito é esse aí eu vou ver o que está acontecendo que está acumulando esse gelo se é a resistência que é a parte que congela que faz o de gelo se é a resistência ou se é algum problema de algum sensor o que está acontecendo nessa parte aqui porque a parte que gela normalmente é essa mais grossa aqui, ó e a resistência costuma ser essas partes mais fina aqui então eu vou ver o que está acontecendo e já volto olá vocês que assistam ao meu canal então para descobrir qual era o defeito de estar acumulando esse gelo eu descobri que o defeito está na placa aqui, ó o que é que eu fiz para testar eu liguei o vermelho e o marrom fiz um jump porque o azul é o neutro aqui na minha placa vou levantar aqui ó o azul aqui é o neutro e esse marrom aqui ó que tem uma fitinha branca nele também esse marrom ele é o a fase que vem direto para ligar a placa então aqui é o neutro o azul e aqui a fase e esses outros aqui é o que recebe o sinal dessa alimentação do marrom passando lá por a placa aí eu fiz um jump para o vermelho o vermelho é o que manda na resistência lá para fazer o degelo minha placa ela não está obedecendo o degelo então eu vou verificar ou eu vou ter que trocar a placa ou eu vou desmontar ela e ver se eu consigo achar algum defeito algum mau contato alguma solda fria porque não era nenhum sensor que estava ocasionando aqui o problema já testei todos os sensores aqui você testa também os sensores testei e não era então agora eu fiz o acionamento do degelo ela não acionava vou colocar aqui o meu aparelho para a gente verificar aqui ó deixa ela aqui eu vou medir a resistência lá agora vocês vão ver que está chegando está chegando a voltagem conectei lá na resistência está chegando a voltagem aqui ó para medir o sensor eu vou tirar ele aqui o sensor do degelo é esse daqui ó deixa eu ver se dá para pegar bem lá aproximar mais um pouco vou dar um zoom aqui para melhorar aqui a gente tem o fusível térmico esse primeiro é o fusível térmico que vai aqui no meio ele encaixa aqui do lado aqui no meio o segundo é a resistência que faz o degelo que aquece aqui essa resistência o azul aqui é o que liga o ventilador faz a ligação do ventilador do conector e esse daqui é o sensor que faz o degelo porque é esse aqui ó até tirei ele aqui ó para mostrar aqui ó esse é o sensor ele tá com esse negócio branco mas ele é normalzinho assim ele vem deixa eu pegar um aqui ah tô sem ele vem só encaixado aqui dentro isso aqui sai essa parte branca aqui sai ele vem só encaixado aqui dentro e você troca caso tiver com problema mas eu vou medir ele pra vocês verem como mede você tem que colocar na escala de 200 ohms 200k aqui com o seu aparelho ó e testa aqui as duas conexão aqui ó essa é uma maneira de se testar também o sensor ó lá como eu tirei ele agora vou colocar ele no gelo ele começa a oscilar lá ó veja que ele está oscilando vai oscilar quando ele começa a gelar tá subindo ele tá encostando no gelo mau contato aqui não aí veja que ele está em 12.7 12.8 aí ele vai subindo ele tá encostado no gelo lá ele chega ele tem que passar de mais de 20 se ele não passar de 20 ah de 20k é porque ele está com defeito no seu sensor de gelo tá então era só pra explicar como testar aqui sensor já testei todos os conectores lá também até aqui então eu vi que o problema é na placa aqui que não tá mandando o sinal do gelo já testei o fusível térmico o fusível térmico você coloca em continuidade onde dá aquele bip o meu esse aparelho não tá dando mais o bip mas ele vai mostrar aí ó esse é um fusível térmico pega as duas pontas aqui e conecta as duas pontas de prova assim ó ó lá ele zera se o fusível térmico tivesse aberto ele não iria dar esse valor de zero aí está significando que ele está ótimo o sensor e o teste da resistência você desconecta também vai dar zero se você pegar o conector não vou desligar agora porque ela está fazendo de gelo mas ele ele iria dar zero zero e quando o de gelo aciona ali tem que chegar a 110 127 volts ou 110 volts depende da sua região aqui colocar aqui na escala eles são um multímetrozinho bem baratinho que você encontra em qualquer lugar que funciona muito bem sabendo usar então essa era a dica aí mas meu defeito é no painel aqui ó é nesse painel aqui que está com defeito essa é a geladeira da continental fosfrio e até o próximo vídeo essa era a dica aí eu resolvendo depois eu explico qual era o defeito se eu conseguir resolver se não vou substituir essa placa um abraço e até o próximo vídeo lembrando que aqui no canto também lá dentro você tem você tem aqui ó essa pontinha ali ó lá no canto tem uma pontinha que vai no canto aqui que ela é grudada da resistência pra não deixar acumular água lá se ela não tiver lá no cantinho no furinho lá uma chapinha que tem aqui aí você deixa eu voltar aí você pode ter problema de acumular gelo aqui também ou acumulo de água essa aí era a dica e já descobriu o defeito então até o próximo vídeo fica aí a dica e um abraço se inscreve no canal pra você ter mais dicas aí eu tô sempre postando vídeos variados um abraço a todos